Bom dia, tudo bem? Agora nós vamos iniciar a parte do sistema locomotor, falando de ossos e de músculos. Começando então pelos ossos, ou seja, pelo esqueleto. O esqueleto dos vertebrados é formado por tecido vivo, que cresce com o animal. O esqueleto dos vertebrados é interno, chamado de endoesqueleto, e serve de arcabouço, determinando a forma do corpo e protegendo o sistema nervoso central. A medula dos ossos longos são produzidas células sanguíneas. Ele pode ser de cartilagem ou de osso. A cartilagem constitui o esqueleto provisório do embrião e é, em parte, substituída por tecido ósseo. O osso é um tecido de sustentação mais duro e mais forte, pois sua substância intercelular é calcificada. O esqueleto dos vertebrados é composto de duas partes, axial e appendicular. A parte axial forma o eixo mediano do corpo e se constitui de crânio, coluna vertebral, costelas e externo. O crânio compreende o neurocrânio, que protege o encéfalo, e o esplanquinocrânio, que forma a face. Na espécie humana, a coluna vertebral apresenta 33 vértebras. A vértebra típica é formada pelo corpo e pelo arco neural, que protege a medula. As costelas formam a caixa torácica, na qual estão o coração e os pulmões. São 12 pares de ossos chatos, os 10 primeiros presos ao externo e os 2 últimos livres, chamados de costelas flutuantes. O esqueleto appendicular é formado por vários ossos, que compõem a cintura escapular, com os membros anteriores, e a cintura pélvica, com os membros posteriores. Os ossos variam no tamanho e na forma. Podem ser longos, com o comprimento consideravelmente maior que a largura e a espessura, como o úmero no braço e o fêmur na perna. Temos os ossos planos ou laminares. O comprimento e a largura são equivalentes, predominando sobre a espessura, como na maioria dos ossos do crânio e nas costelas. Temos os ossos curtos, com as três dimensões aproximadamente iguais, como os carpais nas mãos e os tarsais nos pés. E temos os irregulares, sem padrão definido, como as vértebras. As articulações são os pontos onde os ossos se encontram. Nas imóveis ou suturas, os ossos estão bem unidos e não há nenhum movimento entre eles. É o caso dos ossos do crânio. A mandíbula possui uma articulação móvel. A móvel compara-se à dobradiça de uma porta e permite movimentos em uma única direção. É o caso do cotovelo e do joelho. No ombro, no quadril e nas pernas, o tipo de articulação permite movimentos em várias direções. Além de existirem cartilagens macias e lisas nas extremidades dos ossos, que recebem lubrificação constante de líquidos viscosos. Em muitas articulações, os ossos estão unidos por ligamentos de tecido conjuntivo. Nas articulações com maior capacidade de movimento, há também uma cápsula, chamada de bolsa sinovial, que contém um líquido, o líquido sinovial, que absorve choques e atua como lubrificante, diminuindo o atrito. Na articulação dos joelhos, há discos de cartilagem chamadas meniscos. Os membros variam de um vertebrado para outro, adaptados às diversas situações ambientais. Em algumas espécies de mamíferos, como cavalo, os membros estão adaptados à corrida. Nas baleias e em outros vertebrados aquáticos, os membros estão transformados em nadadeiras. No caso de fratura, é preciso encaminhar a vítima ao hospital. Não se deve tentar colocar o osso no lugar, pois movê-lo pode causar mais danos aos vasos sanguíneos, nervos e outros tecidos que o rodeiam. Somente o médico pode fazer isso. Em geral, a região fraturada é imobilizada com o auxílio de gesso, fibra de vidro, talas ou de aparelhos especiais. As partes quebradas são mantidas próximas umas das outras, para que o osso possa se reconstituir. Movimentos mais fortes podem provocar lesões nos ligamentos, chamadas de entorces. A luxação é um deslocamento de um osso, que se desencaixa de outro na articulação. Esses e outros problemas nas articulações, nos ossos e nos músculos, podem aparecer durante a prática inadequada de exercícios, feitos sem orientação de especialistas. A osteoporose é uma diminuição da densidade óssea. Os ossos ficam mais fracos, o que facilita a ocorrência de fraturas. É mais comum em idosos e em mulheres depois da menopausa, ou seja, depois da última menstruação, que costuma ocorrer por volta dos 50 anos. Dores nas costas não indicam necessariamente problemas na coluna vertebral. A dor é apenas um sintoma e pode ser consequência de muitas doenças, que só o médico é capaz de diagnosticar. Uma das causas pode ser a hérnia de disco, que acontece quando uma parte de um disco intervertebral se desloca para a frente ou para os lados e pressiona um nervo, provocando a dor. Podem ocorrer também desvios na coluna vertebral. Em alguns casos, o desvio é consequência de uma má postura, mas a causa do problema também pode ser outra. Por isso, todos os desvios de coluna só podem ser diagnosticados e tratados por um especialista, chamado médico ortopedista. Veja algumas recomendações que ajudam a prevenir problemas de coluna. Mantenha as costas retas e a cabeça erguida ao caminhar e ao apanhar algum objeto do chão. Dobre apenas os joelhos. Quando sentado, apoie as costas em toda a extensão do encosto da cadeira e fique com os pés bem apoiados no chão. Levante-se de vez em quando. Não precisa ser no meio da aula para ativar a circulação sanguínea e relaxar os músculos. Evite carregar objetos pesados, forçando apenas um lado do corpo. Procure manter o objeto bem próximo ao corpo. Evite o uso de sapatos de salto muito alto. Pratique exercícios físicos com regularidade, orientado por especialistas. Não provoque torções inúteis na coluna. Quando quiser se virar para apanhar algum objeto, gire o corpo inteiro. Durma em colchões firmes, com elasticidade adequada ao peso e à altura. Os travesseiros não podem ser altos demais. Devem ter somente a espessura mínima para manter o pescoço reto. O monitor do computador não deve ficar mais alto do que a linha de visão. Isso evita que você dobre o pescoço para olhar para cima. E os cotovelos devem ficar no nível da mesa. A coluna fica reta e apoiada na cadeira. E os pés apoiados no chão. Controle seu peso. A obesidade favorece o aparecimento de problemas na coluna. Mochilas devem pesar no máximo o equivalente a 10% do peso corporal. Para evitar problemas na coluna. E devem ser carregadas sempre com as duas alças nos ombros. O termo artrite indica vários tipos de doença nas articulações, cuja causa varia. Infecções, tendência hereditária, obesidade, traumas nas articulações e outras. O tipo mais comum é a osteoartrite ou artrose. Caracterizada por uma degeneração da cartilagem e do osso adjacente. As articulações podem ficar inflamadas, quentes, vermelhas, inchadas, doloridas e aos poucos perder a capacidade de movimento. Bursite é a inflamação aguda ou crônica da bolsa sinovial, região da articulação com cartilagens e um líquido lubrificante. Que nós já vimos chamado líquido sinovial. Pode acontecer pelo uso excessivo e repetitivo de uma articulação, com inflamação local e acúmulo de líquido. Os sintomas são dores, inchaço, sensibilidade e limitação dos movimentos. Podem afetar os movimentos dos joelhos, quadris, cotovelos e ombros. Agora vamos falar um pouco sobre os músculos. Os músculos são formados pelos miócitos, também chamados de fibras musculares. Células alongadas, ricas em miofibrilas de proteínas, responsáveis pela contração muscular. Ao se contrair, o músculo provoca o movimento do corpo ou de órgãos internos. Os vertebrados apresentam três tipos de músculos. Nós já vimos isso anteriormente. Temos o estriado esquelético, ligado ao esqueleto e com contração voluntária. Temos o não estriado ou liso, encontrado na parede dos órgãos ocos, como tubo digestório, útero, artéria e brônquios. Apresenta contração involuntária. E temos o estriado cardíaco, que forma o miocárdio, possui fibras de contração involuntária. Os músculos esqueléticos são muito eficientes e agem em conjunto com os ossos, que funcionam como uma alavanca para eles nos movimentos de locomoção. A maioria dos músculos esqueléticos age em grupo e não individualmente. Muitos estão dispostos em pares opostos nas articulações, isto é, um deles provoca a flexão do membro e o outro provoca a distensão. O músculo que se contrai na flexão é chamado agonista e o que se distende é o antagonista. Por exemplo, quando flexionamos o cotovelo, o bíceps é o agonista, que está se contraindo, e o tríceps antagonista, que está se relaxando. Quando estendemos o cotovelo, o tríceps se contrai agonista e o bíceps se distende antagonista. Um bom conhecimento sobre o sistema esquelético e muscular não é importante apenas para médicos como ortopedistas e reumatologistas. Esses médicos, frequentemente, recorrem ao trabalho de fisioterapeutas, que se valem de exercícios ou aparelhos especiais para recuperar a capacidade física de uma pessoa. É um conhecimento importante também para o profissional de educação física, que deve estar atualizado com as descobertas de sua área. Mas, qualquer que seja atividade profissional, um conhecimento básico do sistema esquelético e muscular e de todos os outros sistemas, é importante para ajudar a manter a saúde e para evitar ser iludido por propagandas enganosas, que, infelizmente, vez por outra, são veiculadas nos meios de comunicação. Muito bem, terminamos aqui a parte de sistema locomotor. Nos vemos nas aulas ao vivo ou então mandem mensagem pelo chat que eu esclareço para vocês. Grande beijo e até a próxima aula!